e graças a deus hoje sexta-feira eu fechando fechando hoje é a terceira semana de obras daí é verde e deus em cristo abençoe a todos vocês estão em oração pois abençoe a todos vocês que estão em oração ó que maravilha e em breve a casa do senhor aqui neste lugar o nosso senhor jesus cristo você que está acompanhando aí o nosso canal se inscreva até atualizações saída da caixa de esgoto aí ó a maravilha eu tô fazendo o bagazinho sempre em breve aqui assembléia de deus no ministério de verdade e justiça Deus em Cristo abençoe a todos vocês